Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Cara, você tava falando né, que se o cara pegar ali e estudar um ano pra ser programador e tal, ele vai conseguir ter o conhecimento, ele vai conseguir ter o emprego, mas tem uma coisa aí que a gente até tinha tocado no ponto antes, que é sobre disciplina. Ter a disciplina pra estudar um assunto específico, pra ir todo dia lá e fazer aquilo. E eu vejo assim, eu sofro muito disso e eu vejo que muita gente é assim também, de não ter disciplina. Às vezes consegue uma semana, duas, um mês fazer aquilo todo dia, mas meio que depois se perde. É natural, é natural. Eu acho que falta... O que que eu faço, tá? O que que eu aprendi? Por um tempo eu comecei a perguntar pras pessoas que me conheciam, eu falo assim, cara, por que que eu consigo fazer tanta coisa? Que começaram a falar assim, eu lia muito, praticava muito esporte, entregava os resultados da empresa, e aí todo mundo que falava assim, cara, como é que você consegue? Aí eu perguntava de volta, o que que você enxerga em mim que acha que possibilita eu fazer isso tudo? E aí, a primeira palavra que vem é organização. Organização. Eu sou a pessoa organizada. E a segunda é disciplina. Disciplina. E aí eu fui entender por que da disciplina, da onde vem a disciplina, e vem de um método, que eu acabei escrevendo todo esse método aqui, documentando todo ele, eu chamei de método Leme, e eu documentei por que que eu tenho essa disciplina. E basicamente eu peguei o que as empresas fazem e apliquei na minha vida. Então eu peguei planejamento estratégico, missão, valores. Eu escrevo esse negócio. Onde eu quero estar daqui a 20 anos? Fazendo o que daqui a 20 anos? Aí eu escrevo. Aí eu vou cascateando. Como é que eu transformo isso aqui em projetos? Pô, se eu quero, eu tenho um projeto agora quando eu tiver 90 anos. Eu quero poder levantar da cadeira sem apoiar a mão, sem bengala quando eu tiver 90 anos. E aí sabe o que que esse projeto me faz? Eu fazia exercício de agachamento pra perna todos os dias. Porque eu preciso ter a perna forte pra fazer isso aqui. Total. Então eu escrevi um... Cara, daqui a 45 anos o que que eu quero estar fazendo. E eu fazia isso naturalmente, eu fui documentando como era esse processo, né? Então eu identificava como eu queria estar em 20 anos, em 10 anos, 5 anos, 1 ano. E esse 1 ano eu quebrava em projetos. E eu quebrava assim, eu quero melhorar a minha saúde. Como é que eu vou intensificar então o exercício físico? Ah, vou correr uma meia maratona. 21 quilômetros. Aí eu botava lá 21 quilômetros. Só de eu botar isso que nesses 12 meses, saúde tá lá nos 20 anos, conseguir continuar levantando e tal. Mas nesses 12 meses tá a corrida. Então pra eu conseguir correr uma meia maratona, nos próximos 12 meses vai ter musculação, alimentação, sono de qualidade, vai ter tudo isso. Treino. Então eu ia colocando essas coisas e ia executando. Então, e eu não esqueci... É enxergar essas coisinhas como projetinhos. Projetinhos. É conseguir... Mas o que me mantinha, o que me mantém executando isso e não desistir de ir no treino segunda de manhã e seis da manhã, é saber como eu quero estar daqui a 20 anos. Eu tenho que conectar o que eu tô fazendo hoje com minha missão, meus valores, igual uma empresa faz. Então se eu não tiver... Aí é aquele... O seu porquê, né? O seu propósito. É tudo a mesma coisa. Pô, onde você quer estar daqui a 20 anos e o que eu tenho que fazer na segunda-feira de manhã pra chegar lá? Se eu não conseguir ver essa conexão, eu falo assim, ah, hoje eu não vou não. Ah, pra que eu vou ver a contabilidade agora e tal? Aí depois estoura uma bomba, a sua empresa quebra porque você não olhou, o contador não tava pagando os impostos. Entendeu? Então você tem que... Eu quero ter uma empresa pra, sei lá, vender no futuro isso aqui, virar uma grande marca e tal. Então você tem que ter a contabilidade em dia. Por isso que você tá... Daqui a 10 anos eu quero vender o podcast pra um grupo que tem um monte de podcast. Quero vender uma participação pra eles. Beleza, os caras vão olhar meus números. Então eu tenho que cuidar de todos os impostos, questões trabalhistas hoje. Porque lá na frente isso pode impedir a minha venda da empresa. Se você não conecta esse longo prazo com o porquê você tá tendo a reunião com o contador hoje, você não faz a reunião. Você fala, cara, depois faz, isso não afeta nada no meu dia a dia. Então eu acho que é muito de trazer isso do longo prazo conectando com o que fazer agora, entendeu? Seu sonho, sua missão pro hoje. E aí eu fui descrevendo o que tem que fazer, como você transforma isso em projetinhos, em metas e como acompanhar no dia a dia, né? Aí cai numa agenda, listinha de tarefas e tal. Cara, é que... Beleza, você falou, ah, cai numa agenda, uma listinha de tarefas, mas isso é uma coisa que a minoria das pessoas fazem, né? Ah, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho a minha agenda, eu tenho a minha listinha de tarefas, mas, tipo assim, tem dias que eu nem abro, sabe? Não sei, acho que tem que ter uma coisa que meio que tá sempre relembrando, né? Você costuma relembrar sempre o seu porquê? Eu costumo, cara. Principalmente nesse final de ano, eu tenho que jogar um ano pra frente, né? Acabou um ano, então eu falo assim, pros próximos 20 anos. Agora eu já vou estar pensando quando eu tiver 65 anos. O ano passado foi 64. Então, esse exercício de um ano pra frente, um ano pra frente, um ano pra frente, então essa época é perfeita. Dezembro é perfeito. Que aí você pode sentar e divida com a família, divida com quem você gosta. Esses sonhos, esses planos, aí você divide, pô, como é que eu quero estar? Eu tenho uma listinha no Excel, eu escrevo lá. E só de escrever lá, a gente registra no nosso... Você teve um monte de conversa com um neurocientista e tal, e eles podem explicar melhor do que eu. Mas você registra na sua mente, e você começa a enxergar aquilo ali. Você começa a ter foco pra direcionar suas energias naquilo ali. Vou dar um exemplo. Quando você engravida com a esposa e tal, aparece um universo paralelo dos bebês, cara. De roupinha de bebê. Então você fala assim, cara, como que isso existia? Como que essa loja aqui de roupa infantil tá aqui? Eu passo há 10 anos aqui, eu nunca tinha visto. Então essa é a questão do foco, entendeu? Quando você... Cara, vai nascer daqui a 9 meses. Vai ter que ter roupa essa criança. E aí você começa a ver loja de roupa de criança que... Isso é o foco, isso é o poder do foco, isso é o poder do foco. Você começa a trabalhar numa empresa, que seja de varejo grande e tal, você começa a ver tudo daquela empresa. Você começa a fazer o podcast aqui, cara, apareceu um monte de podcast na sua vida, entendeu? Então tudo que você escreve, o que vai fazer, o que vai acontecer, você direciona a sua energia. Então a primeira coisa é, faz lista mesmo. Quero trocar o sofá da sala. Quero botar um ar-condicionado no quarto. Escreve tudo, pequeno ou grande, faz, eu chamo de lista mestra. De tudo que eu quero para os próximos 20 anos. Tem coisa que é... Aí depois eu escolho. Ah, isso dá para fazer esse ano. Ah, morar ainda num outro país. Cara, não dá. Eu quero levar minha carreira aqui ainda. Então não vai ser agora. Então você vai estar lá muito mais perto dos 65 do que agora. Aí você vai separando e fala, beleza, eu já sei o que eu quero fazer ano que vem. E aí você vem para a agenda, né? Tá, se eu quero fazer ano que vem, por exemplo, o aprender inglês. Tá bom. Qual o horário do dia eu vou aprender inglês? Aí você marca. Todos os dias, 6 da manhã. Aí você bota lá, 6 da manhã. Então você acorda, tem que fazer. Ou o seu propósito, ou o seu inglês não sabe, não está conectado realmente com nada lá para cima. É, não tem um motivo. Não tem um motivo. Ah, é inglês porque o Kleber falou lá no podcast que é inglês. Não vai rolar. Ah, não. Quero fazer inglês porque aquela vaga de programador paga em dólar. Se eu souber inglês eu consigo ganhar 5 mil dólares. 6 mil dólares sendo programador. Beleza. Verdade. Então agora eu já sei. Então todo dia de manhã eu vou. Ah, os melhores podcasts são em inglês. Então eu vou aprender inglês porque eu quero me inspirar nos melhores que estão em inglês. Aí você consegue todo dia que você deixar de estudar inglês, você vai falar Puta, não estou fazendo. Como é que eu vou me inspirar nos melhores se eu não estou fazendo? Você falando isso me parece que tudo meio que volta para o mesmo lugar de fazer os links, né? De por que eu estou fazendo isso? Sempre volta. Não tem jeito. Não tem jeito. A motivação sempre nos abandona. O começar, o ano novo. 80% das pessoas vão desistir de suas promessas de ano novo até fevereiro. Você pesquisa. Todo ano fazem. Aí fica 79, 82, 85. 80% das pessoas vão prometer no dia 31 de dezembro e lá pelo carnaval já vão ter deixado para trás. Vão prometer alguma coisa, né? Aí você fala, porra, tem concorrência, é difícil e tal, não sei o que. Cara, as pessoas nem conseguem seguir os planos mais do que dois meses, cara. Que concorrência que tem, que concorrência que tem, todo mundo desiste, cara. E aí, tenta colocar alguma coisa para você se dedicar por cinco anos. Uma coisa só. Sei lá, escolhe. Ah, vou sair do zero, vou me dedicar ao judô, jiu-jitsu. Cinco anos. Todos os dias vai ter lá uma hora e meia de treino. Vai ver onde você vai chegar, como é que você vai ficar. Inglês, cara, você vai fazer aquelas provas de TOEFL e vai passar. Uma hora por dia durante cinco anos. Mas se não tiver esse porquê conectado lá, cara, você não vai fazer. Você não vai fazer. Eu não sei. Eu sinto que eu estou bem melhor nisso ultimamente, de enxergar um pouco do futuro. Tentar, como é que eu quero estar daqui a cinco anos e tal. Mas acho que não passa pela nossa cabeça isso. Não sei, parece que tipo assim, ah, nem existe daqui a cinco anos, sabe? É longe, né? É longe. É longe. É um exercício de abstração, né? Porque, e pode estar errado. Mas eu acho que o exercício por si só é o que vale. É você... Tudo isso que a gente está vendo aqui, antes foi criado na imaginação de alguém, né? Então, esse microfone, essa garrafinha d'água, a caneta, o celular, foi... Teve que usar a criatividade. Se você não usar a sua criatividade, se você não botar seu cérebro para trabalhar dessa forma, abstraindo mesmo, o que você pode ser, o que você gostaria de ser, você não vai ser nada. Você vai ficar... Deixa a vida me levar. Vai ficar Zeca Pagodinha, aquela música. Vai ficar naquela música ali, vai entrar anos, saindo, e você não vai entender por que não evolui. Porque você não criou nada na sua mente antes de ser. Então, você não criou a vida que você queria antes de ter a vida. Ela tem que existir primeiro na sua mente e depois ela vai estar nesse mundo físico aqui. Tudo esse tema do foco, do direcionar a energia, se você não consegue imaginar, você não consegue fazer. Então, é fundamental esse exercício de... Porra, daqui a cinco anos é muito tempo, não sei nem se vou estar vivo, melhor eu aproveitar o momento. Cara, a probabilidade é exatamente o contrário. A probabilidade que você vai estar vivo com vinte e poucos anos amanhã e daqui a cinco anos é muito maior do que... Você vai morrer. Que você vai morrer. Então, sabe, está pensando errado. Você está indo contra a probabilidade. Não é assim que pensa. A probabilidade é que você vá aos oitenta anos. Cara, melhor cuidar da saúde, né? É longe, né? Então, é por aí, cara. Você tem que criar o seu mundo na sua cabeça antes dele se transformar em realidade. Total. Você é um cara...